13 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de saneamento e pavimentação em cerca de 1.200 municípios. Os recursos anunciados hoje estão previstos na segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. Obras que trazem qualidade de vida à população, redes de tratamento de esgoto e de fornecimento de água, além de pavimentação urbana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos projetos de infraestrutura para quase 1.200 cidades em todo o país. O conjunto de ações faz parte de uma segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós aprovamos 310 propostas, no total de 10 bilhões e 500 milhões. E essas propostas de saneamento vão beneficiar muitos municípios pelo nosso país afora. Nessa seleção, 58% dos recursos de saneamento virão do Orçamento Geral da União. E como a questão do esgotamento sanitário é crucial, 74% dos recursos para saneamento são para esgotamento sanitário. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que até 2003 o investimento em saneamento no país era muito baixo e hoje tem crescimento significativo. Em 2003, o investimento no setor de saneamento era 700 milhões de reais. Em 2012, nós praticamente investimos esses mesmos recursos em elaboração de projeto do nosso país, que gerou praticamente mais 10 bilhões de investimentos em obras em 2012. Para a presidenta Dilma Rousseff, é preciso oferecer serviços públicos de qualidade. Tanto no saneamento quanto no serviço de saúde, nós temos de assegurar o melhor que pudermos dar. E utilizar o recurso desse país rico, desse país que de fato foi abençoado por Deus, nós temos de usar esses recursos em prol dessa população. No Distrito Federal, estas obras em andamento contam com recursos do PAC. Nós temos aí aproximadamente um bilhão e meio de reais de recursos do PAC, grande parte com recursos do governo federal. Além disso, nós temos um investimento maciço em esgotamento sanitário. Nós vamos cobrir todas as áreas urbanas. E esse serviço, ele não vai ser feito você coletando esgoto e jogando ele bruto nos corpos hídricos. Nós vamos coletar e destinar as estações de tratamento com o processo de tratamento moderno, adequado, de modo a prestar um bom serviço, atender as necessidades de saúde da população e preservar o meio ambiente. Nesta segunda etapa do PAC, na área de saneamento, os recursos vão ser para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A prefeita de Dias Dávila, na Bahia, disse que o governo federal vai liberar para o município 120 milhões de reais. A nossa cidade não tinha rede de esgoto. Então, com a nossa agora, que o nosso município está sendo contemplado com a rede de esgoto, com certeza nós vamos amenizar muito o sofrimento do nosso povo. Na área de pavimentação urbana, a ideia é asfaltar ao todo 7,5 km de vias urbanas, fazer recapiamento asfáltico e implantação de ciclovias, além de construir 15 mil quilômetros de calçadas e sinalização. O prefeito de Camaçari, também na Bahia, vai receber mais de 18 milhões de reais de recursos do PAC para obras de mobilidade urbana. Pavimentar ruas onde as pessoas saem da sua casa pisando na lama, para mim, é cuidar das pessoas, melhorando a sua qualidade de vida.